Estou encerrando as inscrições, veja se tem pauta na fala da Valkyria, por favor, Bruno. Senhor Presidente, demais conselheiros, boa tarde. A gente está aqui que me faça acompanhar da minha colega, Cedrez, que surpreende, doutora Lívia. Bem-vinda, doutora Lívia. Em muitos anos aí ela já foi membro do titular e ela estava muito interessada na pauta da CATE, a questão de, né, nós estamos realmente lá, é do nosso dia a dia aquela questão, então eu fiz muito acompanhar, né, e nas minhas ausências sempre será ela aqui. Umas coisinhas muito, muito rápidas. Primeira, doutora André, você tem razão quando você fala que a CEDESB não tem acesso aos autos integrais, mas você se equivoca por quando, porque todas as licenças parecerem indeferimentos de licenciamento de atividades industriais estão lá no site. O ato administrativo com que é concluso, ele está lá. O folhear, o requerimento, a certidão, a matrícula, o aula, essas coisas todas, você realmente tem certeza, você tem razão. Tem acesso aos sistemas, conselheiros, com o SEMA, com o SEMA, com o SEMA, com o SEMA? Não sei. Com o SEMA eu não sei porque a avaliação de impacto é outra diretoria, não é a diretoria, mas os REIAS e RAPES, os estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, tem, estão lá, sempre ficam lá, mas é outra diretoria da qual eu não tenho influência, mas o no licenciamento de atividade industrial, ele está lá. O de licenciamento de meio biótico, as autorizações, corte de armas, interessem na PP ainda não, mas o que eu queria dizer é assim, eu concordo com a conselheira Tereza no fato de que se isso está disponível, ele deveria estar disponível para todos. Você vai folhear, você democratiza, mas, Tereza, você não pode esquecer que a Tereza está ali, eu, por exemplo, que faço atendimentos periciais, principalmente a Poder Judiciário, às vezes a gente recebe lá o ofício dos juízes e nem mais são assinados, é assinatura digital também. E o acesso nos processos criminais, principalmente, porque geralmente é G-Crim, tem que ter sem acesso, e a promotoria de justiça está lá dentro. O MPF, todas as ações estão... Por favor, Tereza, o Conselho está falando. Então, mas se nós vamos levar para o Ministério Público do Estado, a quem nós estamos jurisdicionados, o MPF... Está também tudo lá na sua conselheira. A gente sabe muito bem que tem, tem também restrição, tanto é que a gente recebe, assim, ele até escrito meio de lá, com a senha de acesso. Então, eu não sei se o pleito vai ter, assim, total respaldo legal para a gente chegar lá, eu concordo com você, que a gente tinha que ser disponível. Mas ainda o próprio Poder Judiciário, o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, não pratica essa... A pergunta dessa maneira. O STJ mandou abrir o TCU. O senhores conselheiros... O senhores conselheiros, nós estamos no município, né, ainda, né, nós estamos no município, dando o Estado, o federal. Mas, enfim, eu acho que a gente vai chegar lá, eu acho que tem que ser aberto mesmo. Então, é só deixar registrado, porque eu, por exemplo, quando a gente vai acessar, e tem alguns momentos lá, segredo de justiça, assim como dentro dos processos de licenciamento, a gente tem algumas questões lá, que também são de segredo de industrial, com a fórmula da Coca-Cola. Eu não vou abrir, mas como que é o meu processo? Eu esturo a fórmula com a água, com o gás em garrafa e está lá. Então, qual é a fonte de poluição? Porque, obviamente, a gente não quer descobrir a fórmula da Coca-Cola, mas a gente quer fazer o controle da atividade industrial, que é o objetivo do nosso. Era isso. Obrigado, por ser ele. Por ser ele, por ser ele, a Valkyria, por favor. Por favor.